E o Ministério Público Federal divulgou hoje o relatório sobre a segurança de quase 400 barragens de mineração do país. Cerca de 50% das barragens brasileiras tem potencial de dano similar ou até mesmo superior ao depósito de rejeitos de fundão. Dessas, a maioria também fica em Minas Gerais. Esse foi o resultado parcial de uma investigação feita por cerca de 50 procuradores da República que buscam atuar de forma preventiva para evitar a ocorrência de novos acidentes como o de Mariana. As empresas são obrigadas por lei a fornecer informações completas ao poder público para que ele tome ciência da situação da barragem. A Samarco não prestou as informações completas e devidas para esta finalidade. O relatório da ação coordenada que mobilizou mais de 40 unidades do MPF pelo país foi divulgado aqui na sede da Procuradoria-Geral da República. As investigações apontam que nenhuma das 397 barragens de mineração investigadas em 16 estados é fiscalizada adequadamente. As investigações foram iniciadas a partir de dados fornecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e por empreendedores responsáveis pelas barragens. De acordo com o relatório, as falhas na fiscalização ocorrem pela falta de estrutura e de uma legislação eficiente sobre o tema. Para se ter uma ideia, 26 barragens de mineração do país apresentam riscos de danos socioambientais. Se nós combinamos risco alto com dano potencial associado alto, a barragem recebe classificação A. Se uma das variáveis é alta, outra é média, é B. E se uma delas é baixa, aí classifica como C. A barragem de fundão que rompeu em Mariana era C. E nós temos 26 que estão classificadas como A e B. Então, 26 com certeza tem uma situação mais perigosa que a barragem que rompeu em Mariana. Diante da ameaça real da ocorrência de acidentes, o Ministério Público Federal recomenda que sejam criadas novas alternativas para reforçar a estrutura do DNPM. Para a Câmara do MPF, que trata sobre o meio ambiente e patrimônio cultural, a tragédia de Mariana abriu oportunidades para o país repensar a legislação e prever garantias para evitar novas tragédias. Um dos passos importantíssimos que estamos dando em função das recomendações do Ministério Público é o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento virtual das barragens. Esse sistema vai permitir que a gente tenha em tempo online todas as informações que são geradas em campo.